Os deputados federais aprovaram um projeto de lei que vai reduzir as condições para a posse de armas aqui no Brasil. O projeto ainda deve passar pelo Senado e contrapõe decretos do presidente Lula. Por isso, vamos à Brasília com Danila Bernardes, que explica os detalhes para a gente. Danila, seja muito bem-vinda ao Cidade Alerta. Boa noite para você. Oi, Crouch. Boa noite para você também. Para quem nos acompanha, exatamente, se trata de um PDL. É um projeto de decreto legislativo que suspende o decreto que foi publicado pelo presidente Lula. Na verdade, suspende trechos desse decreto do Lula de julho de 2023. Então, esse decreto do presidente restringiu o uso de armas de fogo. Inclusive, foi amplamente defendido pelo, então, ministro da Justiça, que na época era Flávio Dino. Hoje, ele é ministro do STF. E quem defende, então, a suspensão desses trechos, diz que esse decreto do Lula, ele dificulta a prática do colecionador e também o tiro esportivo. Nós preparamos na tela para mostrar para vocês alguns pontos aí que esse PDL, ele acaba. Ele acaba, por exemplo, gente, com a exigência para os clubes de tiro fixar a, no mínimo, um quilômetro de distância de escolas. Também exclui a exigência de certificado para armas de pressão. Acaba com a obrigação dos atiradores desportivos de participarem de competições anuais com todas as armas que possuem. Além de permitir aí o uso de arma de fogo para atividades diferentes daquela que foi declarada no momento da aquisição do equipamento. E também ele suspende até alguns certificados que passaram a ser exigidos, como, por exemplo, até certificado do IPHAN, porque esse decreto, esse PDL, ele suspende também. Situações aí que foram proibidas pelo decreto do Lula e agora essa proposta tem que passar pelo Senado, já foi aprovada na Câmara. Passando pelo Senado, começa a valer e suspende, então, esse decreto. Quem propôs esse PDL aqui na Câmara dos Deputados foi o deputado Ismael Alexandrino, ele é de Goiás, e ele explicou como que esse tipo de medida, ela pode impactar um Estado como Santa Catarina. Vamos ouvir. Os Estados, por exemplo, como Santa Catarina, que tem um quantitativo muito grande de clubes, certamente o impacto econômico positivo é maior, né? Porque se fossem fechados, nós temos clubes que são centenários, né? Como, por exemplo, o clube de Joinville, que é um dos mais antigos do Brasil. Então, acho que essa medida, ela corrige uma distorção e faz com que a atividade do tiro possa ser praticada num local adequado, num local seguro, que é o clube de tiro. Pois é, um levantamento feito em 2022 mostrou que Santa Catarina era o Estado líder aí de clubes por milhão de habitantes, que o número passava de 220 clubes naquela época. A gente sabe que a realidade hoje já é diferente, né? Então, é um setor que movimenta bastante o Estado e a gente vai acompanhar, seguir acompanhando essa proposta no Senado também, Croix. Tá certo. Muito obrigado, Danila Bernardes, direto de Brasília, trazendo esses detalhes aqui pra gente.